Fala galera Fala galera, tudo bem com vocês? Titio na área novamente, trazendo um comunicado importante para vocês, jogadores BR de Mask Gun Galera, o tio aqui está planejando, não é oficial ainda, mas conto com vocês Um campeonato, ou melhor dizendo, o primeiro campeonato BR do jogo Mask Gun E vai ser simples, não terá recompensas como diamantes ou algo do tipo Porque como eu estou fazendo isso por vontade própria, ou seja, eu mesmo Então não teria como eu recompensar os campeões, digamos assim Porque deve ter patrocínio dos ADMs, dos administradores de Mask Gun Aí sim, ia ser possível ter recompensas Mas galera, terá 8 equipes, ou melhor, 8 clãs participando aí no mata-mata Vamos aí ter regras básicas, vão ser ditas e faladas a data, a hora, etc Tudo no grupo Eu deixarei o meu face aí para vocês estar me adicionando Para vocês ficarem mais informados E galera, eu vou precisar só dos líderes dos seus clãs, né Para passar as informações certinhas e o líder passar para vocês aí que são os membros Então galera, não perde tempo Bora lá se inscrever galera E vamos ver aí Tá marcado para esse mês mesmo Se fechar equipes O Brazucas, o meu clã, vai participar Então terá 7 vagas galera Se você que quer participar Já confira lá Sua vaga E galera, mais um mercado importantinho aí Acima, os clãs que são mais corretos de participar Será de level 31 para cima E level 31 para baixo Só se quiser mesmo participar Daí vocês terão que A responsabilidade de enfrentar os clãs altos Então, né galera Então é isso aí galera Deixei o comunicado aí para vocês Espero que vocês gostem da ideia Se vocês gostaram, deixem os comentários aí Que eu vou deixar o grupo Eu vou deixar o face do tio aí Vocês adicionem Que eu vou estar colocando no grupo E galera Um abraço Falou Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta